e já estamos aqui então com o iphone 8 vamos ver o poder dessa gravação de vídeo 4k e a 60 frames o bichinho aqui pegando um pouquinho de sangue se alimentando aqui ó bem na minha mão e eu quero deixar com áudio que eu quero testar o áudio também vamos ver se ele é bom para gravação muitas vezes tem aparelho que é bom para gravar imagens mas áudio fica bem ruim então vamos ver como é que fica aqui pronto já se alimentou vai lá agora vamos estou aqui nesse lugar bonito chamado villa itulpava em blumenau vamos ver começou a esquentar um pouquinho normal né não pode sair do normal vamos lá vamos testar o foco do zoom máximo voltando tá aí pessoal esse aqui é o vídeo em 4k a 60 frames por segundo do iphone 7 e aí pessoal esse aqui é o vídeo em 4k a 60 frames por segundo do iphone 7 e aí pessoal oi